Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai fazer um exercício para o ombro. Tem muita gente que tem dor nessa região, dor na região da cervical por conta dos ombros, da cintura escatular que envolve as nossas escápulas aqui, ó, travado, com contraturas e a gente precisa tirar, liberar essas contraturas, tá? A gente vai fazer um aquecimento aqui, o que nós vamos usar nesse vídeo, tá gente? Eu tenho elástico, que eu recomendo vocês, inclusive, a procurar na internet, chega aí na casa de vocês, é um acessório que não é caro, é barato e dá para fazer milhões de exercícios com esse acessório aqui, tá? Mas para quem não tem, pode ser a opção, ó, isso aqui é uma blusa ginástica, igual essa minha, ela tem um pouco de elastano, então dá para dar uma puxadinha, tá vendo? Dá para a gente fazer um pouco de exercício com ela. Um dos exercícios dá para a gente fazer com a blusa. O outro, gente, ó, peguei uma meia calça da minha filha, né? A meia calça, ela estica mais. Então, só para mostrar para vocês que dá para fazer também. Uma meia calça de adulto, um pouquinho mais fortinha, para a gente amarrar na maçaneta da porta e fazer uns exercícios de remada, que trabalhe ombro, que trabalhe costas, tá bom? Para a gente começar, a gente vai fazer uma movimentação, tá? Essa movimentação, mobilidade articular é interessante porque, além dela aliviar nossas articulações, ela ajuda na lubrificação dessas articulações, na ativação também da circulação sanguínea dessa região, que é extremamente importante para a gente ter mobilidade, movimentos e solturas, inclusive de, como eu falei aqui, contraturas, pontos de dor que a gente tem, tá bom? Então, vou começar fazendo uma rotação, mobilidade, tem hora que dá para sentir estralar, certo? Faz um movimento bem circular, para frente e para trás. Me pedir exercício para cadeirantes de braço, esse daqui, ó, dá para vocês fazerem, tá? Para frente e para trás, ó, minha escapula abre aqui, o triangular aí das costas, os ossos, triângulo, e volta, então eu alongo ele e fecho, alongo e fecho, tá? São movimentos, gente, que são super importantes para você que está com dor nessa região, como eu falei aqui, tá? Então, é bem bacana. As mamães aí que carregam muito o bebê no colo, precisam dessa movimentação e a gente trabalha muito a questão da cintura escapular nos exercícios hipopressivos, tá? Que é extremamente importante, alguns exercícios daqui que nós vamos fazer agora para ombro, pega o serrátio, que é muito trabalhado no hipopressivo, para ativação da musculatura abdominal. Então, se você está aqui no meu canal, você tem diástase, está querendo corrigir sua diástase, é interessante você fazer esse vídeo também, tá? Primeiro exercício aqui, ó, eu vou usar a camiseta, para vocês verem o que dá, para ter essa opção, tá? Vou abaixar um pouquinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos grudar o cotovelo aqui, ó, gruda, deve ser um movimento curtinho, tá? E vamos puxar 15 vezes. Flexiona o seu joelho, ó, abre e volta. Abre, segura e volta. Três, bora lá. Aproveita para ativar o seu abdômen, aquela ativação que eu dei aqui para vocês no meu canal, o RAP, a ativação abdominal profunda, porque aí você vai trabalhando o cintura, escapular, serrátio, ombro e abdômen, tá? Nove, dez, sente trabalhar, ó, cinco, quatro, três, dois, um. Aí, sentiu? O próximo, gente, eu vou usar o elástico, mas quem tem meia grande de adulto, também dá para fazer, tá? Mas se ali, ó, não tem grade aqui, na maçaneta da porta ali, tá? Então, por exemplo, vou amarrar aqui, essa meia, ela é pequena, né? Mas acredito que dê, ó, e vou puxar, certo? Vou puxar. Seria interessante aquelas meias mais grossas, com elastão, tá? Eu vou fazer com o elástico, porque eu tenho o elástico aqui. Vamos lá, ó. Puxa para trás, é uma remada, tá? Flexiona o joelho, ativa a sua musculatura abdominal, respiração abdominal profunda e puxa. Cotovelo, ó, ele passa da linha das costas para trás, tá? Seis, vamos lá. Sete, sente seu abdômen trabalhando na ativação abdominal profunda. Oito, nove, contrai o abdômen. Um, dez, mais cinco, vamos lá. Cinco, quatro. Olha, quem é cadeirante dá para fazer, certo? Senta um pouquinho mais para frente da cadeira. Apoia o pé no chão e põe a cadeira na frente aqui e puxa, tá? Tem que sentar um pouquinho mais para frente para poder fazer esse movimento do cotovelo e um pouquinho para trás. Certo? Aí, um outro exercício, deixa eu dar mais uma volta aqui, de elástico. Como eu falei, pode ser com aquelas meias de adulto. Essa da minha filha é muito fininha, tá? Quem tem meia em casa, ó, vai virar de frente e vai puxar para frente aqui, ó. O meu braço está um pouquinho para trás, contrai seu abdômen, joelho flexionado e vai. Bora. Para quem tem dor no ombro, ó. Quatro. Cinco. Seis. Bora lá. Sete. Oito. Olha para frente. Nove. Dez. Mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aí. Outro exercício, gente. O último agora, tá? São quatro exercícios que eu estou dando aqui para vocês, opcionais, para vocês estarem fazendo aí. Que trabalham costas, trabalham bastante o outro, a salvação dos ombros, tá? Um outro aqui, ó, que eu vou fazer com a meia com vocês, mas quem tem a banda elástica, ixi, eu me recrutou aqui, quem tem a banda elástica, eu acho que é melhor, tá? Por exemplo, vou fazer isso aqui com a meia. É na linha do seu, do seu peitoral, você vai esticar, estica e volta. Estica e volta. Eu vou fazer com a banda elástica, ó, a banda elástica na linha do seu ombro, a pegada aqui. Se ficar muito forte, pode abrir um pouquinho mais, mas abre, ó, esticando. Dois, ó. Três, esse exercício aqui, a gente usa muito na correção da diástase. Então, se você está aí, diástase, acha que esse exercício de ombro não vai ajudar, faz para você ver, ativa a musculatura abdominal profunda e faz quinze repetições. Isso aí a gente trabalha bastante o abdômen, tá, gente? Dez, vamos lá, mais cinco. Não sei se a contagem está certa, eu estou falando, mas são quinze repetições, tá? Vamos lá. Três, dois, um. Esse pega tudo, gente. Pega ombro, pega toda a cintura escapular, atrás, pega as costas e peitoral, tá? Se você gostou do vídeo, curte aí para mim, compartilha. Para quem você sabe que tem aí dor no ombro, que tem um lado mais alto que o outro, que sente muita dor na região do cervical, esse exercício vai ajudar a fortalecer a região da cintura escapular, né, que envolve os ombros, as costas ali na linha dos ossos triangulares aqui das nossas costas, as escápulas, tá? E até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aí no meu canal e curtir. O YouTube ajuda muito a gente quando tem muita curtida e muito comentário. Me ajuda aí. Beijo!